Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre esta aquarela que eu comprei aqui Eu tava de olho aí, querendo encontrar umas aquarelas escolares Pra trazer aqui pro canal, pra fazer aquela resenha e tudo mais E daí eu tava falando com vocês lá no nosso, no nosso né, no meu Instagram Pra saber quais aquarelas que vocês queriam saber mais sobre o assunto Pra ver também o meu ponto de vista e tudo mais Um monte de gente pede, né? E daí eu queria, eu já comprei umas coisas, queria aproveitar o frete E eu falei, vou aproveitar que tá com o valor assim, legalzinho E daí eu comprei, tá? Essa aquarela aqui da Faber-Castell, eu paguei R$22,81 lá na loja Americanas Queria comprar bem baratinha, porque depois que eu usar, fazer uns testes aqui Eu vou vender, porque eu não vou usar ela de fato Eu detesto ver material parado aqui, tá? Então, eu comprei mesmo só pra fazer resenha, pra fazer umas análises e tudo mais E eu nem abri, tá fechadíssimo aqui, eu queria abrir com vocês E também pra analisar a embalagem, né? Vem em relação aos compostos aqui da aquarela e tudo mais Pra quem não viu aqui no meu canal, eu fiz um vídeo um tempo atrás Justamente falando sobre a composição das aquarelas Que a gente tá muito acostumado em achar que qualquer tipo de aquarela É uma aquarela incrível pra gente poder trabalhar e estudar aquarela Só que nem todas são As aquarelas escolares, boa parte delas, elas possuem corantes E o corante, ele é opaco E tintas opacas não possuem transparência Que é justamente o que a gente precisa pra trabalhar com aquarela Porque a aquarela, a técnica trabalha com camadas transparentes Seriam basicamente a mesma coisa se você usasse vidros coloridos transparentes Quando você sobrepõe eles, você enxerga a camada de baixo, a camada de cima E ainda vê a junção dos dois Então, aí sim funciona Mas quando esses vidros são opacos Eles são escuros e leitosos Como se fossem aqueles esmaltes Que tá sempre escrito que a tinta é cremosa Você não vai enxergar a camada de baixo E também não vai conseguir encontrar adição de cor Então, uma aquarela escolar Ela funciona nessa camada opaca Sem ter acesso à luz nas camadas delas Pra gente poder ver transparência Então é isso que acontece E eu queria justamente analisar a embalagem com vocês Pra poder a gente conversar sobre esse papo Que a gente não vê muito pelo YouTube, tá? Esse vídeo que eu fiz eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima E é justamente eu analiso aquarelas escolares Estudantes e profissionais Analisando a embalagem dela E falando mais ou menos Onde, como, quando que a gente encontra Esse tipo de informação Pra gente saber se é uma escolar E pra gente fugir delas Caso a gente não queira comprar Esse tipo de aquarela Dá pra poder estudar a técnica, tá? Então, aqui vai, ó Nessa Faber-Castell E muitos deles Tenho o costume de falar Que eles têm pigmentos Só que pigmento Reage totalmente diferente Do pigmento verdadeiro Que são os que contém Na tinta estudantil e profissional Porque os pigmentos de verdade Sejam eles naturais ou sintéticos Eles possuem transparência E geralmente tinta escolar não tem Tinta escolar possui corante E não é pigmento Então é bem diferente, tá? Mas aqui, em composição Tá falando que eles possuem pigmentos Carga inativa Humectantes, aglutinantes E preservantes Que negócio tá em espanhol, né? Então, tipo, geralmente Aquarela tem humectante e aglutinante Só que, às vezes É uma coisa ou outra Nem toda aquarela tem tudo isso Nenhuma aquarela estudante Ou profissional Possui carga inativa As aquarelas escolares possuem E aqui, pigmento Não existe pigmento Na aquarela escolar É corante Então eles generalizam Com esse tipo de nome, né? E aquarela escolar Pra criança, geralmente Tem sempre prazo de validade Geralmente, aquarela estudantil Ou profissional Elas nunca citam Tanto de prazo De validade Porque Não tem essa questão De validade, né? E aqui Na caixa da Faber-Castell Eu falo o seguinte Para pintar com efeito de luz Sombra e transparente Infinidade de tons Através da mistura de cores Evitar temperaturas Acima de 45 graus E exposição direta Aos raios solares Tem um grave problema aqui Toda tinta De aquarela Seja estudantil Ou profissional Ela tem um negócio Que chama Light Fastness Esse negocinho Em inglês Significa A capacidade Que ela aguenta De sobreviver Quando tá em contato Com luz solar Ou luz De lâmpada mesmo, né? Então tem muita tinta Estudante Ou profissional Que dependendo Do fabricante dela Ela tá escrita Atrás da bisnaga Ou na frente Com um monte de maizinho Ou asterisco Que geralmente Isso você encontra Bastante no catálogo Da marca No site deles Por isso que quando eu falo Quando a gente tem que Comprar aquarela A gente tem que pesquisar A composição dela Tem que ficar atenta A embalagem Que você tá Pegando, né? Na mão Se você tá presencialmente Na loja Você tem que entender Se ela é escolar Estudante ou profissional Isso daí você só vai descobrir Na loja Com a composição Na loja que eu falo Você tem que olhar No site da marca, né? Por exemplo A marca dessa aquarela Faber-Castell Então você precisa Entrar no site Da Faber-Castell E ler Sobre o que Que ela tá falando Sobre a tinta, né? Sobre a composição O que que ela foi feita Que tipo de pigmento Se ela tem Alguma série específica Qual que é o grau De light fastness deles Qual que é o grau De permanência Qual que é o pigmento E tudo mais E geralmente Aquarelas escolares Não tem nada disso E quando não tem nada disso É que a gente descobre Que elas são escolares, tá? E também não dá Pra gente ficar Seguindo muito pelo preço Porque tem muito Produto que vem da gringa Que é muito taxado E aí o preço dela Vem super caro pra cá E a gente tem esse costume, né? Normal da sociedade De achar que tudo Que é de fora é melhor E que é ok Você pagar uma nota Em cima de algo Que é caro E que, nossa, deve ser maravilhoso Só que nem sempre Ainda mais tintas escolares, tá? Então, ele dizer Aqui na embalagem Que é pra evitar A exposição direta Aos raios solares É porque Muito provavelmente Ele vai desbotar Sempre com luz direta Ao sol, né? A cor, sei lá Verde Um verde bem puro E contrastante Esse verde pode, tipo Mudar totalmente Com o passar do tempo E aí isso daqui Vai alterar bastante No tom e na cor Que você for usar Em algum trabalho Que você for vender E tudo mais Por isso que é Arriscado Você fazer qualquer Trabalho Né? Qualquer encomenda E vender pro seu cliente Com tinta escolar O indicado É pra você fazer Qualquer trabalho Que você é pago Né? Pra fazer com tinta aquarela Com tinta estudante Ou tinta profissional Tem muita tinta estudante Por exemplo Que o pigmento dela A capacidade dela A qualidade é tão incrível Que só o estudante Já é o suficiente, tá? Isso acontece muito Com a Lucas Studio E com a Van Gogh Eu gosto bastante Dessas duas marcas, tá? Mas enfim Vamos continuar aqui, ó Ele pede pra armazenar Em lugar fresco E ventilado Aí a composição Que eu já tinha mencionado E aí fala Para pintar com efeitos De luz, sombra E transparência E infinidade de cores Ah, aqui tá repetindo Um negócio em espanhol E aqui em cima é português Agora que eu entendi Enfim, tá a mesma coisa aqui Aí aqui Tem o nome das cores E geralmente E geralmente pelo nome das cores Também Que a gente identifica Como que é tão complexa A marca Se a marca que tá te vendendo aquarela Pode ser confiável Baseado no nome das cores Que eles passam, né? Porque dentro da paleta de aquarela De tintas tradicionais No geral A gente tem nomes Muito padronizados Nem todas as fabricantes Seguem com o mesmo nome, né? Às vezes tem variação de cor Com variação de nome Mas tem nomes muito famosos Que a gente vê bastante Pelo meio aquarelístico, tá? Então Eu vou ler aqui, ó Tem o branco Tem o amarelo canário Laranja Vermelho Rosa Azul Azul cobalto É uma cor que tem bastante No meio da aquarela Verde folha Verde ocre Marrom escuro e preto Tipo Então Só a única cor, né? Com azul cobalto É a única cor Que tem o nome mais padronizado Dentro da paleta de cores De uma aquarela Geralmente As cores Na aquarela Tem tipo Amarelo cadmio Que seria o caso do amarelo Que não é esse Que é amarelo canário Aqui Seria O vermelho seria Vermelho de cadmio O azul seria Azul de fitalo Né? São termos mais técnicos Que nem todas as aquarelas Escolares possuem Eles simplificam o nome Das cores É verde Um verde escuro seria o viridion Que é o nome mais tradicional dele Tem também o verde fitalo Existe o amarelo ocre Só que aqui só tá ocre Os tons de marrom A gente tem muito O burnet amber Que é um marrom queimado Sombra queimada Tem o sombra O siena queimada também Que é um tonzinho mais claro E teria o penis grey Que não existe Aqui só tem o preto Tá? E pra quem não sabe Na aquarela A gente não usa preto E nem branco Como a gente trabalha Com transparência A gente usa água pura No lugar do branco Então acho que essa é uma informação Pra que muita gente Deve tá explodindo Aí na cabeça Porque eu sei que muita gente Não sabia Desse detalhe Tá? E a gente também Não usa o preto Porque nenhuma sombra É preta Tem muitas misturas De tons Pra conseguir fazer uma sombra E também vai depender Do que que tá fazendo sombra Onde que a luz Tá batendo Porque as vezes As nossas sombras Também são coloridas Então tem muita coisa Que influencia E a gente tá falando De pintura De aquarela A gente trabalha Com camadas E não apenas Misturar tinta Com água Pra poder colorir Tá? Enfim Aqui na frente Agora O prazo de validade Aqui tá escrito Que foi feito Em 2016 Eu tenho mais Três anos Da data de produção A gente está em 2019 Em dezembro Esse negócio já venceu Por isso que tava Mais barato Mas mesmo assim A gente usa a aquarela Até ela durar E As vezes a aquarela Nem tem prazo Mas a gente vai testar Quando eu for fazer a resenha Tá? Aí aqui tá escrito Não recomendável Para crianças Até três anos De idade Por conter Partes pequenas Que podem ser engolidas Ou aspiradas Aqui eles avisam De sempre, né? Aí aqui só fala Que o produto Pode ser reciclável Eu tenho os logos De segurança Isso aqui foi fabricado Na Turquia E importado Pela Faber Castell Dúvidas Sugestões Só tem isso Aqui na lateral Da caixa Tem aquarelas Em pastilha O número dele As doze aquarelas Que tem aqui E novamente Aquela mesma informação Daqui Em cima Tá escrito Que ele vem Com um pincel E tem aqui Doze cores E tudo mais Tá? Eu vou abrir Aqui com vocês Agora Pra pegar o estojo Ele tem a tampinha De plástico Toda arredondinha Arredondada Ó Ele é arredondada Aqui em cima E o pincelzinho Fica na frente Tem a tampinha É tudo de plástico É aquela coisa Bem infantil mesmo Pra você Brincar de aquarela Brincar de usar Água e tinta Na real, né? Porque você vai Colorir mais facilmente Com lápis de cor E não aquarelar em si É super porosa Não tem como Essas aquarelas aqui Elas chegam a ser Areientas Elas ficam um pouco Sujando o dedo Como se fosse Maquiagem até E aí tem um Compartimentozinho Quebradinho aqui Ó Pra você Apoiar o pincel O pincel É sintético A cerda dele Até que é gostosinha Ele não vai carregar Tanta água Nem tanta tinta Mas ele é macio Isso é importante E o cabo dele É de plástico E ele também É número 6 Igual Mostrei pra vocês Lá na Analisando A aquarela Da Reeves Tá Isso daqui É A aquarela Aqui da Faber Castell Uma aquarela Escolar E aí Eu vou pegar Os dias agora Pra poder Testar Essa aquarela E poder Conversar melhor Com vocês Mais pra frente Pra me dar Os pareceres Da qualidade Dessa tinta Tá Já sabendo Que essa tinta É escolar Provavelmente Ela vai ser Muito opaca E não vai ter Tanta transparência A gente vai fazer Vários testes Aí Pra eu repassar Essas informações Pra você Tanto pra vocês Que estão aí Assistindo essa resenha Que não conhecem Meu canal Eu tenho Um parecer Bem mais técnico Dentro do Do mundinho Da aquarela Tá E é bem mais realista Pé no chão Então eu já falo isso Pra vocês Não se assustarem E também Pra vocês verem Que tinta Faz muita diferença Além de papel E pincel E que sem ela Vocês vão Pode Vocês podem se frustrar Com o resultado Que elas vão ter Tá bom Então vai fazer Bastante diferença O vídeo de hoje É isso Espero que vocês Tenham gostado Lembrem De se inscrever Aqui no canal De curtir O vídeo Se inscrever Já falei isso De comentar Embaixo O que você achou Tem outros vídeos Aqui Que eu fiz Sobre aquarela De resenhas De material De comparação E tudo mais Tá bom Eu vou deixar A playlist aqui Pra facilitar Pra vocês Tá Por hoje é só E tchau Tchau